SPACE Os Enigmas do Universo Com a Agência Espacial Europeia É aos primeiros raios de Sol da Primavera que a natureza desperta de um inverno rígido. Desde os tempos mais remotos, muitos relacionam esta estação com a beleza e o amor, virtudes que deram origem ao nome do planeta que se pensava ser o irmão gêmeo da Terra, Vênus. Na mitologia romana era a deusa do amor e da beleza. Na astronomia, o planeta foi assim chamado provavelmente por ser o mais brilhante de todos os astros conhecidos na Antiguidade. O planeta Vênus recebeu o nome da deusa do amor e da beleza. E claro que é um planeta muito bonito, tão bonito quanto a deusa, mas Vênus pode também ser um lugar infernal. Será este planeta tão próximo da Terra a um paraíso de promessas ou um inferno de ameaças? Um paraíso tropical era assim que imaginávamos Vênus no início do século XX. O planeta está bastante próximo da Terra, por isso esperava-se encontrar um ambiente parecido com o nosso, até que as primeiras missões espaciais ao planeta mostraram que isso era errado. O planeta Vênus, também conhecido como a estrela da manhã, sempre despertou muita curiosidade. Isto porque as esperanças para descobrir características parecidas com as da Terra eram muitas. Mais de 20 sondas espaciais norte-americanas e soviéticas foram lançadas para o planeta desde os anos 60. Só que os dados recolhidos revelaram que Vênus é um lugar inabitável e extremamente difícil de estudar. Não podemos ver a superfície a partir do exterior porque Vênus está coberto por uma espessa camada de nuvens. São nuvens altas até a cerca de 60 km de altitude e são nuvens de ácido sulfúrico que cobrem todo o planeta. Não podemos ver através delas, pelo menos não através da luz visível. Devido à atmosfera densa e à intensa camada de nuvens não é possível fazer uma observação telescópica de Vênus. Daí a dificuldade em estudar a superfície, a geologia ou o interior do planeta. Durante mais de 15 anos os mistérios de Vênus parecem ter sido esquecidos mas a ciência quis conhecer melhor o planeta mais parecido com o nosso para eventualmente projetar o passado e o futuro da Terra. Vênus está coberto por uma espessa camada de nuvens impossível de ver através do olho humano. Com a ajuda das tecnologias modernas como os infravermelhos podemos penetrar a esta camada de nuvens e chegar até à sua superfície. As observações em larga escala dos raios ultravioletas aos infravermelhos foram possíveis graças à primeira missão da Agência Espacial Europeia ao Planeta a chamada Vênus Express. A Vênus Express é a primeira missão da Agência Espacial Europeia ao Planeta. Está em órbita junto ao nosso planeta vizinho há três anos para estudar a atmosfera o manto de plasma e a superfície. A missão quer desvendar os segredos da atmosfera de Vênus para isso utiliza instrumentos de observação para recolher uma série de dados que expliquem por que razões o planeta é tão inóspito relativamente à Terra. A Vênus Express foi lançada em novembro de 2005 e chegou a Vênus em abril de 2006 depois de aproximadamente 150 dias de viagem. Hoje continua em órbita. Antes do lançamento todos os instrumentos foram longamente testados por exemplo a Câmara de Monitorização que observa através dos raios ultravioletas e dos infravermelhos foi colocada durante um longo período dentro de um aparelho com elevadas temperaturas para simular as condições reais do espaço. Quando viajamos temos normalmente uma Câmara para tirar fotografias do que vemos os cientistas fazem a mesma coisa quando enviam sondas para planetas distantes uma Câmara como esta está a trabalhar a bordo da Vênus Express. Através desta Câmara vê-se que a atmosfera venusiana é ainda mais dinâmica do que se pensava há turbilhões à superfície e a atmosfera superior gira à volta do planeta a uma velocidade impressionante com ventos que podem rondar os 360 km por hora. Quando nos aproximamos à atmosfera e descermos à superfície é realmente um lugar infernal devido às altas temperaturas e à alta pressão que comprime tudo o que lá entra e queima tudo a 460 graus Celsius. As observações permitem aos cientistas perceberem a dinâmica da atmosfera de Vênus. Uma melhor compreensão do que se passa por baixo das nuvens de Vênus pode ajudar a perceber os diferentes destinos dos planetas desde o início do Sistema Solar até aos eventos mais recentes da história da astronomia. Há quem sugira que toda a superfície de Vênus foi completamente renovada durante uma espécie de evento muito curto e catastrófico há aproximadamente 500 milhões de anos quando uma enorme corrente de lava cobriu toda a superfície. A razão para isso ainda não conhecemos. Há muita especulação mas não há certezas. Ainda que no passado os astrónomos se possam ter enganado ao afirmarem que o clima de Vênus era semelhante ao da Terra hoje sabe-se que os planetas vizinhos nem sempre foram assim tão diferentes. É provável que no início do Sistema Solar Vênus tenha tido tanta água como a Terra e claro que nessa altura o clima seria muito diferente com temperaturas muito mais baixas e depois lentamente provavelmente devido ao facto de Vênus estar mais próximo do Sol recebeu mais luz solar a água entrou em ebulição e evaporou-se. A Vênus Express tem vindo a medir a perda de moléculas de hidrogênio e de oxigênio expulsas do planeta pela energia solar. Se a Terra tem como defesa o campo magnético já Vênus não tem essa proteção e por isso vai perdendo toda a água que lhe restava à superfície. O vapor de água e o dióxido de carbono na atmosfera funcionam como um enorme e acelerado efeito de estufa. O clima de Vênus é comandado por um poderoso efeito de estufa. Também o sentimos na Terra mas de forma muito menos significativa. apenas aquece o exterior da atmosfera até aos 30 ou 40 graus. No entanto devemos lembrar-nos que o aumento de CO2 e dos níveis de vapor de água na atmosfera podem fazer-nos evoluir para um clima terrível como o de Vênus. Apesar dos cientistas compararem Vênus ao nosso planeta chegando mesmo a chamá-lo planeta irmão demasiadas semelhanças podem anunciar um futuro sombrio para a Terra. Vênus